Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura Eu quero cantar pra você Que se emociona Com o olhar e o sorriso da criança Que trilha no caminho da verdade Que ainda acredita na humanidade Eu quero cantar pra você Que agradece Pela fé que silencia o próprio medo Que não desiste na dificuldade Que o bem que sempre faz Guarda em segredo Eu e você Temos força pra mudar nosso destino Quando vimos nossas rimas na canção E olhamos pro futuro com o olhar de um menino Eu e você Somos pai, filho, aluno e professor Aprendendo e construindo um novo mundo Que não seja tão carente de amor Eu quero cantar pra você Cantar comigo A união no seu sentido verdadeiro Pra fazermos entoar do coração Mais amor pra transformar o mundo inteiro Eu e você Eu e você Temos força pra mudar nosso destino Quando unimos nossas rimas na canção E olhamos pro futuro com o olhar de um menino E olhamos pro futuro com o olhar de um menino Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Que não seja tão carente Amém